Filmes de palhaços assassinos são bem comuns nos cinemas, temos alguns clássicos provando isso. E esse do vídeo de hoje não foge a proposta de suspense americano, onde adolescentes apontam alguma coisa grave e um mascarado em busca de vingança vai caçando um a um. O filme é um total clichê. Lembrando muito em alguns momentos, pânico, e também eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Em uma das cenas, o grupo vai fazer um juramento que de cara você vai perceber a semelhança entre os filmes. No começo do filme, eles fazem uma menção a um documentário que eu já falei aqui no canal. Conversando com o serial killer, o palhaço assassino. Se você ainda não viu, corre lá e dá o play, está disponível na Netflix. E como eu falei no início, esse grupo de adolescentes busca se vingar de um professor tarado, porém as coisas não saem como planejado. E é aí onde a matança começa. No decorrer, fica bem claro quem seria o assassino. Não sei se vocês vão ter essa mesma percepção. Acho que percebi isso porque, como eu disse, o filme é bem clichê. Mas não deixa de ter um bom mistério. O problema é que em algumas cenas vai ter começo, meio, porém não vai ter o fim. E isso foi uma das coisas que deixou o público a desejar. Eu estou falando do novo filme de terror da Netflix, o Clube dos Leitores Assassinos. E se você quiser ficar por dentro do mundo dos filmes, séries e muito mais, deixa seu like que isso ajuda muito o canal e não se esquece de se inscrever. Até o próximo vídeo, pessoal.